Você está na TV do Parlamento Gaúcho e esse é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Movimento pela Educação promove cinco seminários em diferentes cidades durante o primeiro semestre. Deputados sobem à tribuna para falar dos mais diversos temas nos períodos de grande expediente das sessões plenárias. Comissão de Finanças discute temas como dívida pública estadual e lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano. E você vai ver ainda. Presidente do Parlamento assume vaga de Conselheiro do Pacto pela Educação. O Movimento pela Educação foi uma iniciativa da presidência do Legislativo Gaúcho para discutir esse tema que foi escolhido como prioridade da gestão neste ano. Uma série de seminários vai ser realizada ao longo de 2023 com a participação de diversos especialistas. E a repórter Gisele Gonçalves tem informações sobre os eventos do primeiro semestre. O Movimento pela Educação percorreu cinco regiões do Estado no primeiro semestre do ano. Mais de duas mil pessoas acompanharam presencialmente os painéis sobre o tema Educação para o Desenvolvimento, as palestras com especialistas da área e as audiências públicas em que se discutiu o desenvolvimento regional. A Assembleia Legislativa que lidera este movimento elegeu a temática da educação como prioridade para a gestão 2023. Nós já organizamos esse projeto pensando em envolver toda a sociedade gaúcha num debate muito profundo a respeito da educação do nosso Estado. E fizemos cinco grandes audiências públicas com um painel onde convidamos especialistas para debater esse tema, mas principalmente oportunizamos as lideranças regionais para também colocarem as suas opiniões, pensamentos a respeito de qual caminho devemos trilhar para melhorarmos os indicadores educacionais do nosso Estado. O debate inaugural do Movimento pela Educação foi em 28 de abril na cidade de Marau. Depois foi a vez de Restinga Seca, município na região central do Estado, seguido por Santana do Livramento e Bento Gonçalves no mês de junho. O ciclo de debates no primeiro semestre encerrou em Santa Cruz do Sul no dia 14 de julho. O presidente Zanquin, a partir das propostas apresentadas nesses encontros, destacou alguns eixos que deverão nortear as políticas públicas para a área da educação. Estavam presentes em todos os debates a valorização da carreira docente, a política educacional para nós estabelecermos um marco para a alfabetização na idade certa. O segundo ano do ensino fundamental, a ampliação das escolas em turno integral, bem como a ampliação da oferta de ensino profissionalizante. Isso nós observamos que foi trazido por todos os especialistas e que colocaram no debate, no painel da educação, e que eu acredito que nós temos aqui elaborar projetos, programas, iniciativas com políticas públicas para observar essas sugestões. Além do debate sobre a qualidade que queremos para o ensino no Rio Grande do Sul, uma comitiva de deputados liderada pelo presidente do parlamento foi em busca de experiências de sucesso de outros estados na área da educação. E hoje nós estamos buscando, em outras regiões do país, experiências exitosas na área da educação. Por isso que uma comitiva de parlamentares de todos os partidos, fomos até o Ceará, que é exemplo da educação no ensino fundamental, Pernambuco é o exemplo em escolas com ensino em tempo integral, como São Paulo também é referência no ensino profissionalizante e outros estados. Então é com essas viagens que nós fizemos que nós vamos conhecer na prática o que esses estados tomaram de iniciativa e que deram um salto na qualidade da educação. Acho que nós temos é que sim buscar as experiências boas, aquelas iniciativas que deram certo, fazer as devidas adaptações e, por que não, implantar aqui no nosso estado. O ciclo de debates do Movimento pela Educação retoma no dia 11 de agosto, na região das missões, na cidade de Santo Ângelo. Ao todo serão nove encontros no interior, nas regiões funcionais dos Conselhos de Desenvolvimento do Estado. O grande encerramento vai ser em Porto Alegre no mês de novembro. Seguiremos no segundo semestre e concluiremos com um grande encontro aqui na Assembleia e também apresentaremos um projeto que vai contemplar todas essas sugestões que nós estamos denominando de marco legal da educação. Sugestões essas que encaminharemos também ao governo para que coloque em prática as medidas na área da educação e outras vamos colocar na lei, fazendo uma legislação que seja estabelecida uma política de Estado para esta área tão importante. Eu avalio como muito positivo esse projeto nesse primeiro semestre e estamos agora preparados para o segundo. O presidente da Assembleia, o deputado Vilmar Zanquin, tomou posse na última semana como o novo conselheiro do Movimento Pacto pela Educação. E o repórter Marcelo Magalhães vai nos trazer agora mais detalhes desse assunto. Marcelo. Zamansky lançado em 2022, o Movimento Pacto pela Educação tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência no ensino, tanto no cenário nacional quanto internacional. A valorização social da educação é um dos pilares desse pacto, assim como a cocriação de um projeto de Estado que possa tornar o Rio Grande do Sul um ambiente educacional de referência. Vamos ouvir agora então o presidente da Assembleia, o deputado Vilmar Zanquin, falando sobre ele assumindo aí uma vaga como conselheiro do Pacto pela Educação. Fui convidado pelos integrantes do Pacto pela Educação, que é um movimento da sociedade civil aqui no Estado, que aborda esse tema, discute e também apresenta sugestões para integrar o conselho desse movimento. E eu aceitei com muito prazer, porque eu acho que todos nós podemos dar algo de contribuição para essas iniciativas, mas principalmente se colocar à disposição para que todos juntos, poder público e sociedade civil, as famílias, nós possamos criar uma sinergia e fazer verdadeiramente um pacto em favor da educação do nosso Estado. Por isso que participarei desse conselho com muito prazer. O Pacto também busca a valorização e formação continuada dos profissionais da educação. Avaliação constante do impacto do ensino na aprendizagem, a reorganização da governança da área e a apresentação de infraestrutura que viabilize a criação de novos ambientes na educação aqui no Estado, como explica o presidente do Legislativo, Gaúcho. Eu acho que a Assembleia Legislativa, como um poder que representa toda a sociedade gaúcha, tem esse compromisso com as grandes pautas e atentar para aquelas políticas públicas que possam impulsionar ainda mais o desenvolvimento do nosso Estado. E nós imaginamos que um progresso consistente, um desenvolvimento que perdure ao longo do tempo, e esse desenvolvimento, tanto falando econômica e socialmente, ele está na base desse desenvolvimento à educação. Por isso que a Assembleia tem que estar envolvida nesse debate, um poder que tem o papel de aprovar as medidas administrativas que necessitam de legislação, mas principalmente um poder que tem o dever de acompanhar a implantação dessas políticas, exercendo também o papel constitucional de fiscalizador. Então, eu acho que a Assembleia, a partir desse momento, já fazia isso com a Comissão da Educação, mas ela passa a integrar a agenda de debates na área da educação daqui para frente, e nós não nos afastaremos mais dessa importante discussão, que é pensar não apenas no presente, mas principalmente no futuro, nas novas gerações. Zamancki, vale lembrar que as iniciativas aqui da Assembleia Gaúcha irão resultar num marco legal da educação. Zamancki. Ok, obrigado, Marcelo. E a Comissão de Saúde discutiu temas como a reestruturação do IP Saúde e a distribuição dos recursos da área. O colegiado também ouviu as queixas da população sobre o atendimento. Durante o primeiro semestre de 2023, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou 18 reuniões ordinárias e 20 audiências públicas. Entre os principais temas debatidos estiveram a reformulação do IP Saúde, que contou com a participação maciça das entidades envolvidas, o Plano Estadual de Saúde e a Silvicultura. A Comissão também participou da Conferência Estadual de Saúde e durante o semestre recebeu diversas reclamações sobre cirurgias eletivas atrasadas e a precariedade em serviços de saúde. Temos essa grande responsabilidade de estar à frente desta importante comissão, Comissão de Saúde e Meio Ambiente, composta por mais 11 colegas deputados e sempre com o objetivo de fazer um trabalho coletivo, com a ajuda de todos os colegas que compõem a Comissão de Saúde e Meio Ambiente e nesse primeiro semestre avalio como muito positivo. O principal objetivo da comissão, a principal função é dar voz às pessoas. Entre os destaques na comissão neste primeiro semestre está a reformulação do IP Saúde, que em 2022 apresentou um déficit de R$ 440 milhões, acumulando uma dívida de R$ 250 milhões com fornecedores. A proposta do governo foi aumentar a alíquota de desconto no salário do titular de 3,1% para 3,6%, além de fazer com que os dependentes passassem a contribuir, como explica o presidente do IP, Bruno Jatene. Os valores foram colocados aqui, a necessidade não só do ponto de vista financeiro para a sustentabilidade do IP, mas também para melhorar a prestação do serviço público, o serviço de modo geral, que é isso que nós estamos efetivamente interessados nesse processo. As queixas da população sobre serviços hospitalares e atendimentos médicos básicos e especializados foram constantes durante o semestre. Segundo os participantes de outra audiência sobre a estrutura de saúde no litoral norte, 80% dos leitos do sistema SUS estão em Porto Alegre e essa concentração não é desejada pelos municípios da região. Na oportunidade, o vereador de Torres, Gibraltar Vidal, garantiu que 23 municípios da região norte fazem um investimento acima do percentual constitucional de 15%, oferecendo serviços que são de responsabilidade do Estado. Nós esperamos que com a Assembleia agora, no processo, a gente consiga um pouco mais de atenção. A gente verifica que o recurso existe, só que tem que ver a realocação deles, colocando o que é devido ao litoral, no litoral. Para o segundo semestre, segundo o deputado Neriú Carteiro, a ideia é dar andamento ao trabalho que já está sendo feito e visitar os municípios, secretarias, prefeitos e vereadores para construir soluções para a saúde e meio ambiente. Todas as proposições protocoladas no Legislativo Gaúcho precisam passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E no primeiro semestre de 2023, o grupo técnico recebeu mais de 600 matérias para avaliação. A Comissão de Constituição e Justiça realizou 17 reuniões ordinárias durante a primeira metade do ano. Ao longo desse período, 622 proposições foram recebidas pelo colegiado. O presidente do grupo técnico elencou os motivos do alto volume de matérias apresentadas. Eu nunca tinha visto um número tão grande de projetos. Talvez seja fruto também da represa do tempo pandêmico. Tem muitos projetos que foram protocolados, 2020, 2021, até um pouco de 2022. Depois teve as eleições, né? E mais os novos deputados que entraram também com sugestões, com ideias e protocolaram os seus projetos. Então, eram mais de quatrocentenas de projetos, se eu não me engano. Quatrocentos e poucos projetos foram protocolados, estão tramitando na comissão. Muitos deles com terminação, com conclusão em comissões de mérito, ou seja, passam pela CCJ, depois vão para uma comissão de mérito e não vêm para plenário. Foi uma alteração regimental que nós fizemos no período passado, legislativo. E outros que estão sendo expressados nos pareceres, e muitos deles, inclusive, contrariando a constitucionalidade. Aí tem recursos como Invista, tem recursos como Reexame, e isto vai protelando a deliberação dos pareceres em relação aos projetos protocolados. Mas isto está tudo coberto pelo regimento. Temas de grande repercussão na sociedade gaúcha foram pautas da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos no primeiro semestre. Entre os assuntos, os casos de trabalho análogo à escravidão e a situação dos migrantes no Estado. E você vai ver depois do intervalo. Temas como dívida pública estadual e diretrizes para o orçamento de 2024 foram avaliados pela Comissão de Finanças. E você vai ver ainda. Nos períodos de grande expediente das sessões plenárias, deputados abordaram os mais diversos assuntos. Nós já voltamos. Voltamos com o nosso Jornal Assembleia. Lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. No primeiro semestre de 2023, a Comissão de Finanças da Assembleia tratou de vários temas de interesse do Estado. Entre os destaques estão a dívida pública estadual e a LDO de 2024. Na primeira reunião do ano da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle do Legislativo Gaúcho, os deputados já deliberaram que os encontros seriam presenciais. No primeiro semestre deste ano, a Comissão de Finanças realizou 16 reuniões ordinárias, três reuniões extraordinárias e oito audiências públicas. Foram sete pareceres aprovados e cinco arguições públicas de indicados a cargos no Banrisul, BRDE e Badesul. Nós também promovemos, e é uma das prerrogativas também das funções da Comissão, promovemos a arguição dos cargos de direção dos bancos estaduais, Banrisul, Badesul, BRDE. Essas arguições, depois, elas também são feitos relatórios que são aprovados ou não na Comissão, foram aprovados, vieram a plenário e lá também nós tratamos daqueles assuntos que são de relevância econômica para o Estado e para o país. Então, através de proposição de audiências públicas, nós tratamos, por exemplo, de questões como o IP, que teve aí toda uma alteração que o governo trouxe para a Assembleia e nós debatemos muito isso através das audiências públicas, também inúmeras audiências para tratar do orçamento nacional, que também faz parte, o Estado Alto está dentro deste orçamento nacional e diversas audiências públicas debatendo a situação econômica e financeira e, principalmente, das dívidas do Estado. Boa parte das reuniões e audiências tiveram na pauta projetos que vieram ali do Palácio Piratini. Essas matérias chegam aqui no Palácio Farroupilha e precisam passar pelo plenário. Mas antes de serem votados, os projetos como a LDO, por exemplo, necessariamente têm de passar pela Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle. Uma das audiências públicas teve como convidada a secretária estadual da Fazenda, Priscila Santana. A comissão também foi palco de prestação de contas e o cumprimento de metas fiscais dos poderes para 2022. Essa audiência, para mim, é o corolário do processo democrático onde o Poder Executivo vem perante a Casa do Povo, vem perante a Assembleia prestar contas, mostrar o que a gente está fazendo, o que está acontecendo, nossos pontos de preocupação, nossos pontos de alerta. Nosso quadrimestre, ainda o Petri vai detalhar mais adiante, mas ele ainda vai inspirar muito cuidado do ponto de vista da gestão fiscal. Alguns indicadores ainda estão bem desafiadores, totalmente o indicador que a gente chama de 167A, que é um indicador de sustentabilidade de curto prazo, está inspirando cuidado. Ainda estamos desenquadrados no prudencial em relação à despesa de pessoal. Tem desafio só. Nossa arrecadação, apesar de o último mês, eu estava até comentando com o doutor Sandro aqui, que está conosco, Eu consigo ver, e espero que seja uma tendência, teve um crescimento, depois de quase oito meses de decréscimos reiterados, o nosso ICMS. Quando eu olho mês contra mês, se eu olho mês contra ano, continuamos com bastante consequência da Lei Complementar 194, mas mês contra mês a gente cresceu um pouquinho. Cidades do interior gaúcho também foram palco de audiências públicas. Em Encantado, por exemplo, a Comissão de Finanças recebeu sugestões para o projeto do Plano Plurianual da União. Nós temos, sim, deputado, algumas propostas que a gente conversou em alguns grupos, algumas lideranças, e outras que virão desse espaço. E eu ouvi sua entrevista hoje, após o almoço, na Cádio Encantado, quando o senhor disse que, independente da proposta, ter relação com o PPA, estar tecnicamente alinhada ao PPA, se ela não estiver, todas as propostas serão levadas ao governo, e se não estiver inserida no PPA por questões técnicas, estará sendo remitida para os ministérios que tratarão desses assuntos. Então, tudo que for discutido aqui terá um encaminhamento. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, também foi apreciada pelos deputados que integram a comissão antes de ser aprovada em plenário. Para o segundo semestre, a presidente da comissão, o deputado Patrícia Alba, projeta um tema em especial. E para o próximo semestre, eu tenho certeza que nós vamos ainda debater muito a questão do plano plurianual nacional para que o Estado esteja integrado a esse plano. A reforma tributária, que já passou na Câmara dos Deputados, mas ainda precisa chegar ao Congresso, ainda tem que ser muito debatida nos Estados para que a gente possa se apropriar daquilo que foi decidido e também colaborar para que ela chegue no Estado e chegue ao cidadão de uma melhor forma possível. Acho que reforma tributária vai ser, sim, um dos principais temas do próximo semestre. Deputados de diversas bancadas ocuparam a tribuna do plenário 20 de setembro durante o período destinado ao grande expediente. O primeiro grande expediente foi realizado no dia 7 de fevereiro pelo deputado Adolfo Brito, do Partido Progressista. Ele falou sobre irrigação e obras de infraestrutura no Rio Grande do Sul. De lá para cá, deputados ocuparam a tribuna 50 vezes para prestar homenagens, defender propostas e posições ou questionar temas de interesse da sociedade, como fez o deputado Jefferson Fernandes do Partido dos Trabalhadores. Ele questionou a venda da Corsan sob sigilo para a empresa Aigea. Na verdade, toda a precificação, os critérios técnicos para chegar a 4,1 bilhões, que foi o valor que a Corsan foi ofertada no leilão, tem uma base de cálculo para chegar nesse número. São dados complexos, análises complexas que têm que ser levadas em consideração, inclusive qual o percentual verdadeiro de cobertura de esgoto nos municípios que a Corsan atua. Tudo isso está sob sigilo. E só tem o parecer técnico de auditores contratados pelo Executivo, gastando mais de 70 milhões de reais públicos sem licitação. Então, os pareceres são viciados. E nós agora tivemos acesso ao processo, só que não podemos falar de público, o que vimos. E como a gente não é técnico no assunto, embora eu seja advogado, mas não sou especialista em mercado, enfim, nós teríamos de ter assessoria especializada para colocar luzes sobre o que está posto ali. Parlamentares em primeiro mandato também fizeram pronunciamentos da tribuna do Plenário 20 de setembro. Bruna Rodrigues, do PCdoB, falou dos novos desafios das mulheres negras no Legislativo Gaúcho. Helena Bayer, do Republicanos, escolheu o tema Mulheres que Inspiram, Construindo Histórias. E a delegada Nadine, do PSDB, destacou as mulheres na segurança pública. Em março, Felipe Camosato do Novo registrou a Semana da Liberdade. Porto Alegre, da Liberdade Econômica, foi o tema abordado pelo deputado Rodrigo Lorenzoni, do PL. O professor Cláudio Branquieri, do Podemos, enalteceu a indústria como motor do progresso econômico. E os impactos na economia do Estado e municípios gaúchos com a reforma tributária foi o tema levado à tribuna pelo deputado Edilson Brun, do MDB. O deputado Matheus Gomes, do PSOL, abordou a luta por soberania alimentar e trabalho digno. O doutor Tiago Duarte, do União Brasil, destacou o Instituto Camaleão, que promove acolhimento, assistência e reinserção social de pessoas com câncer. Elisandro Sabino, do PTB, fez um questionamento. Como proteger nossas crianças e adolescentes da violência doméstica, nas escolas, redes sociais e exploração sexual? E o professor Isurcó, do PP, falou das conquistas e desafios da educação inclusiva. Talvez nosso maior desafio seja a política de longo prazo, políticas de Estado e não políticas de governo. Infelizmente, é muito comum que em diversos municípios e Estados da nossa federação, as políticas implantadas na área da inclusão, elas sejam muito efêmeras. Se capacita, se prepara os professores, se prepara a instituição e a estrutura. E na mudança de um gestor, seja ele a mudança de um prefeito, de um governador ou de um presidente da República, muitas vezes não se dá sequência nesse processo e se retrocede 10, 20, 15 anos do que havia se avançado. Então, criar políticas de Estado, de longo prazo, que independente do gestor que esteja na cadeira, essas políticas precisam ser dadas manutenção e ampliação para que a gente nunca retroceda e vá sempre à frente. Entre as homenagens feitas pelos parlamentares, destaque aos 35 anos do município de Santa Maria do Erval, iniciativa de Elton Weber, do PSB. E no último grande expediente do semestre, o deputado Ayrton Artos, do PDT, prestou homenagem ao Dia do Colônio Imigrante e ao Dia do Motorista, comemorado em 25 de julho. Promover o desenvolvimento cultural e a criação artística. Este é o objetivo do Prêmio Lila Ripoll de Poesia. O Departamento de Cultura da Assembleia divulgou na última quinta os vencedores deste ano. A poesia O Cuspidor de Fogo, de Patrícia Casal da Lalasta, foi a grande vencedora da 17ª edição do Prêmio Lila Ripoll. Ao todo, foram mais de 2 mil poesias inscritas com autores de todas as regiões do Brasil e do mundo. A cerimônia vai acontecer aqui, no Solar dos Câmaras, dia 9 de agosto. Mas é um prêmio cada vez mais atual. Primeiro porque ele trata de questões de gênero e poesia social, né? Então, questões sociais. Sempre cada vez mais atual essas discussões. Este ano nós tivemos mais de 2 mil inscrições, né? Então foi recorde de inscrições. As três melhores poesias ganharam medalha, certificado e remuneração financeira. Além disso, a comissão julgadora também analisou outras 10 poesias que receberam menção honrosa. E nesta quarta-feira, 26 de julho, tem Sarau do Solar. A cantora Glau Barros apresenta o espetáculo Afro-Sambas. O repertório vem do disco de mesmo nome de Baden Powell e Vinícius de Moraes, lançado em 1966. O show começa às seis e meia da tarde, na sala José Lebrói, do Solar dos Câmara. A artista vai estar acompanhada dos músicos Gilberto Oliveira, no violão, e Mário Martins, no pandeiro. Uma exposição foi inaugurada na segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa. A mostra está no espaço Carlos Santos e foi batizada de Polvo. Em alusão ao Júlio das Pretas, mês comemorativo ao Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, foi inaugurada, nesta última semana de julho, a exposição Polvo. Com curadoria das artistas Bruna Alexandra e Eduarda Bona, a exposição apresenta, por meio de telas diversas que misturam pintura e fotografia, o simbolismo de uma mulher que multiplica seus vários braços para dar conta das tarefas do cotidiano, a chamada Mulher-Polvo. Dessa maneira, a exposição tem como objetivo sensibilizar o debate sobre as mulheres negras e a multijornada. A exposição fica disponível para visitação até o dia 28 de julho, no espaço Carlos Santos, no térreo da Assembleia Legislativa. E a edição de hoje do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do parlamento no nosso canal no YouTube e no portal da TV Assembleia. E a gente volta na próxima edição. Até lá. E aí